Dom da Deus Grinx, ele que foi bispo aqui na Diocese de São João da Boa Vista entre 91 e 2000 e hoje é bispo emérito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e que tem realmente uma importância histórica nesse momento que acontece hoje aqui em Tambaú, em nossa Diocese e afinal de contas, todo esse processo teve início com o senhor, não foi, Dom da Deus? Sim, aliás, quando eu vim pra cá, uma das primeiras coisas me foi convidar pra Marcha da Fé que acontece no 16 de junho, então eu presidi essa missa e vim, todos os anos eu ia nessa Marcha da Fé participando então como vinha muita gente nesse encontro, disse, não, nós temos que dar uma justificativa porque fazer uma promoção de um homem, se não se sabe bem o que é, se aquilo foi apenas uma emoção passageira, ou se tem algum fundamento, então até eu fiz uma pesquisa um pouco talvez se tinha alguma coisa além dos milagres que ele fazia se ele tinha virtudes que possuíam ser apresentadas como modelo, modelo do nosso tempo aí até escreveu um livro, As Maravilhas do Padre Donizete e aí acompanhando sempre, então nós vamos fazer um processo canônico porque o processo canônico é diferente do processo civil o processo civil é pra condenar a pessoa o processo canônico é pra canonizar, você levar pro céu, não pra prisão, né? ou pro inferno, né? porque a igreja não caninha ninguém pro inferno então a gente fez a pesquisa e viu que tinha muita coisa boa e aí foi crescendo e quando o cardeal Amato foi lá canonizar o Esquiavo, o Padre Caxiço do Sul e aí perguntaram pra ele, eu fui lá naquela verificação, ano passado perguntaram pra ele como é que estavam os processos em Roma, os brasileiros só lhe é difícil dizer porque são tantos nós temos 10 mil processos prontos lá em Roma à espera de uma verificação então, bom, então, neste milênio isso não vai sair a canonização mas logo em seguida veio e disseram, não, ele se equipara ao Padre Pio porque, tanto pelos milagres como pela repercussão dele é um padre extraordinário e por isso apressaram, um, pelo motivo, também a vida dele, as virtudes mas outro também porque é um brasileiro porque o Papa João Paulo II tinha dito que o Brasil precisa de santos e então, de colocar na frente canos brasileiros e latino-americanos e é importante isso a Europa já tem muitos santos então, precisamos dos nossos e então, ficamos muito contentes que realmente deram um ligeirão nesse processo e hoje temos a alegria de existir essa beatificação que bom grande país católico que somos, né? realmente, o Padre Donizete mais um desses que está sendo levado aos céus para a intercessão de todo esse povo cristão católico Dom Dadeus aproveitando esta sua experiência hoje no Rio Grande do Sul como estão também os processos ali naquela região como é em Porto Alegre, por exemplo o senhor poderia comentar sobre isso? se nós temos lá quer dizer, os padres jesuítas têm levado muito para frente o processo do Padre Rois que tem uma repercussão popular bastante intensa só que eles erraram um pouco na perspectiva eles insistiram muito na parte mística então, de visões, de levitação e aí, isso não é para o nosso tempo na Idade Média ia bem mas era o nosso tempo santos mais engajados e aí o Donizete ele era um daqueles santos que estava muito preocupado com a questão social e com o homem do nosso tempo ligado ao homem e fez maravilha nesse campo até de promoção social humana muito importante então, nesse sentido, é um santo para o nosso tempo então sim então